O cenário econômico é muito incerto aqui no Brasil. A inflação subindo, já está acima do teto da meta do governo e o Banco Central elevando os juros na tentativa de conter, frear a alta dos preços. Sobre isso e outras coisas, vamos conversar agora com o economista-chefe da Bradesco Asset, Fernando Honorato Barbosa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O que a gente pode esperar para este ano, Fernando? Acho que tem algumas coisas acontecendo. De um lado, a inflação tem componentes de choques, por exemplo, choque do tomate, que todo mundo falou, choque de alimentação, que fez com que ela se elevasse bastante. Mas tem coisas ligadas ao mercado doméstico. O mercado de trabalho está aquecido, então ajuda a propagar a inflação. As commodities lá fora, por exemplo, até estão caindo de preço, mas pega a economia brasileira no momento de demanda forte. Portanto, quer dizer, a inflação deve persistir pressionada, ainda que mais baixa do que foi nos últimos 12 meses. A inflação deve sair de seus 6,5, 6,7 para algo próximo de 5,5, 5,7. É o que a gente espera olhando para frente. E quem se preparou no início do ano, até no fim do ano passado, para determinados tipos de investimento, o que deve fazer? Isso é uma pergunta fundamental. Acho que assim, o investidor tem que ter sempre em mente um projeto de retorno, um objetivo de retorno. Muitos investidores compraram taxas de juros reais de 3,5, 4% lá no começo do ano. Essas taxas até aumentaram hoje, ou seja, ele pode ter tido alguma perda na marcação ao mercado, alguma perda do valor dos investimentos. Mas não perca de vista, quer dizer, que o investimento é de longo prazo, quer dizer, que aquele taxa de juros real vai ser garantida para ele. O que eu acho fundamental é ter uma diversificação. Você ter uma parte em dívida prefixada, em ativos prefixados do governo ou em fundos, uma parte indexada à inflação, uma parte em ativos reais, quer dizer, que você possa fazer um mix que te proteja tanto da inflação quanto de cenários econômicos melhores ou mais adversos. É algo que te dá uma combinação para ter segurança nos seus investimentos. Há algum tipo de investimento imune a tantas mudanças na economia para que as pessoas possam proteger o seu dinheiro? Isso é muito raro, quer dizer, achar um investimento que proteja de tudo. Mas você tem um ponto fundamental, quer dizer, se o investidor estiver realmente preocupado com inflação, por exemplo, eu acho que ele pode pensar em ter uma NTNB, que é do Tesouro Direto, ou fundos indexados à inflação. Você é capaz de ali travar uma taxa de juros real por um período e com isso você consegue assegurar que qualquer que seja a variação da inflação, o seu patrimônio principal está garantido pelo juros real. Então é uma excelente aplicação. Além disso, a gente acredita que o Banco Central, ao subir o juros, vai conseguir combater uma parte da inflação. Portanto, quando ficar mais claro, quer dizer, até onde vai a alta de juros, já dá para pensar em voltar para aplicações prefixadas, que vão garantir uma taxa aí sim nominal prefixada por um período maior. De novo, a de verificação continua sendo uma boa receita. E como a pessoa pode buscar orientação no banco ou não? Como é que ela faz? Certamente tem inúmeras formas, né? Uma das formas é o banco, quer dizer, nós lá temos toda uma parte de assessoria financeira para os clientes, mesmo os fundos, todos os nossos, quer dizer, através dos gerentes, ele pode ter esse acesso. E tem hoje inúmeras fontes de informação, quer dizer, onde as pessoas podem realmente buscar entender um pouquinho melhor. Acho que é fundamental entender quais são as modalidades de investimento, prefixada, pós-fixada, juros real, protegidos da inflação. Tributação é fundamental entender um pouquinho para você não perder o seu investimento só pagando os impostos. E acho que com esses dois conceitos dá para fazer boas aplicações. Ok, a gente tem umas projeções aqui para números da economia brasileira este ano e no ano que vem. Queria que você comentasse a respeito, Fernando, por favor. A gente está vendo um crescimento na faixa de 3%, eu vou chamar dessa forma, 3,1%, 3,5% no ano que vem. Pode ser um pouquinho mais baixo esse ano, mas acho que é fundamental identificar que essa economia brasileira está acelerando. Ela sai de crescer abaixo de 1% no ano passado, vem para a vizinhança de 3% nesse ano, mas é do investimento. Acho que esse é um fator diferente do ano passado, não só o consumo. Uma inflação que ela fica mais ou menos persistente na faixa de 5,5% e 5,7%. Essa é a nossa visão, quer dizer, até porque tem um mercado de trabalho ainda muito forte. Um câmbio que o governo tem tido todo o cuidado para manter mais ou menos nessa faixa de 2 reais por dólar, para evitar pressões inflacionárias de um lado, para proteger a indústria de outro, dessa competição internacional e dessa liquidez toda que a gente tem visto. E por fim, quer dizer, um banco central que reage a essa alta da inflação, subindo um pouco o juro real para colher lá na frente, 2015, quer dizer, uma inflação mais próxima do centro da meta, que acho que é o objetivo dele no médio prazo. Acho que essa é um pouco a nossa visão. Isso aqui é relação direta disso aqui. Pois é, quer dizer, o juro real sai de você tirar o juro dessa inflação que está subindo, então ele tem que subir a taxa desse 7,25 para de repente 8,75, 8,5 para combater essa inflação. Mas não teria alternativa? Estava tão bom, juros pequenos, juros baixos. Eu acho que assim, a alternativa sempre tem e acho que eles estão tomando algumas medidas para isso funcionar a longo prazo. Qual que é a alternativa central? É investimento, quer dizer, é produtividade da economia. Então, se o governo, se o setor privado investem e ganham produtividade, você é capaz de crescer sem gerar inflação. Só que isso leva tempo e neste meio do caminho o Banco Central tem que agir para moderar as pressões. Ótimo. Fernando Honorato Barbosa, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no site La Prece. Obrigado a você pelo convite, Luciene. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.